Fala galera, Dr. Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu quero falar na área de investimento mais um fato sobre a Oi. Mas antes disso, já deixa seu like aqui no meu vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal e aqui na descrição tem um link para o meu Telegram que tem muita coisa bacana para você receber lá, tá legal? E olha galera, o fato é um tanto pouco, pouco não né, bastante né, curioso, mas eu acho que isso daí não vai fazer as ações aí da tela e subirem, né? Por quê? Diz que no Rock in Rio aí ajudou a Oi elevar suas vendas em 50%, mas eu vou falar para vocês aqui, vamos falar mais precisamente da Oi BR3, né? Que é as ações que a galera mais compra, porque a Oi diz que elevou então esses 50% aí das vendas em seu site por serviços aí de TV, por assinatura e banda larga via fibra ótica. Lembrando também que a Oi Fibra aí teve durante o evento do Rock in Rio inteiro, cuja toda a infraestrutura de internet foi montada aí pela tele. As informações são da coluna, no caso do Broadcast, do jornal Estado de São Paulo. E olha, vocês desculpem que esses mosquitinho aqui tá tenso, viu? Que cortaram a grama do condomínio aqui hoje. Lembrando assim, então, voltando ao assunto, que mesmo assim as ações ordinárias da tele, que tem o maior volume, galera, de negócios operam ainda embaixo em 1,03% a 0,96 centavos, enquanto as preferenciais sobem 0,69 centavos a 1,45 centavos. E hoje a 12ª sessão consecutiva em que os papéis ordinários operam abaixo de R$1 nos deixou um pouco preocupados, porque após 30 sessões aí, a B3 pode exigir que a Oi faça um plano de ação para que volte a ser cotado acima de R$1. Então, quer dizer, há aquele sopro de esperança. Mas aí a Broadcast também destaca que a empresa utilizou o evento musical como vitrine aí para o desenvolvimento da fibra, que é a cartada da Oi. A Oi é muito focada em fibra ótica, tem galera que não sabe disso daí não. Junto também com a rede aí de 4G, para tentar recuperar um pouquinho da receita perdida nos últimos meses. E a elevação da venda em 50% dos produtos citados durante os 10 dias aí que compreenderam o evento, entre 27 do 9 e 6 do 10, essas comparações aí feitas também nos outros 10 dias anteriores. Por isso ela teve esse aumento de 50% e lógico que era relativo. Lembrando também que a Oi está em recuperação judicial desde 2016 e nos próximos meses aí também, vamos ver o que vai vir, porque nos meses anteriores teve muita especulação aí por parte de suas operações. até correndo aí alguns boatos de eventual intervenção da Anatel com seus serviços operacionais. E também já foi especulado o interesse da China Mobile com a Huawei e da ATT. Acho que é Huawei que fala, né? Na aquisição de toda a tele, principalmente da rede móvel aí para eles poderem utilizar na telefonia celular. E também já teve cogitação até de aliança da Telefônica, Team e claro, né? Que no caso aí fatiariam a rede após a compra. E dentro do plano também, galera, estratégico aí da Oi, está inserido o plano então de venda de ativos não essenciais para recuperar o caixa, como a venda também de 25% na participação na angolana Unitel. Então é um fato que talvez a Oi tentou jogar aí com o Rock in Rio, que era um evento que praticamente bombou a nível nacional e internacional para tentar ver aí se dar uma recuperadinha na bucha que ela está tomando e levando também os investidores a tomar. Então e você aí? Investiu ainda na Oi? Continua investindo na Oi? Eu ainda estou alocado lá na Oi, não zerei posições ainda porque meu prejuro está um pouco alto, estou posicionado no meu PM1 em 25, então estou esperando ver se ou seu empato ou caso contrário, que eu tenha um lucro um pouco mais, um prejuízo aliás, um pouco mais diluído aí para que eu possa então zerar as posições e partir para outra e esquecer da Oi. A Oi foi muito bom, enquanto durou aí, deu um lucrinho bacana, mas agora já não é mais o mesmo papel. Beleza? Aguardo o comentário de vocês então aqui no vídeo e lembre-se, hein? Curta, compartilhe e favorite muito sempre. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo!